Daquilo é pro além do time, o Salgueiro chegou fácil no primeiro técnico. É, eu acho que nos 15 primeiros minutos realmente o Salgueiro criou situações na movimentação, explorou o lado. Mas o mais importante é que o Arroz controlou, equilibrou e teve personalidade para crescer dentro do jogo. A gente conhece o jogador e aposta no jogador e sabe que o jogador vai dar a volta por cima porque a gente quando trabalha há quase um ano e meio no clube, a gente conhece o comportamento dos atletas, de cada jogador, do grupo e a gente sabe o momento certo, a hora certa de dar aquele puxão de orelha, de orientar, de também elogiar. E acho que a gente teve uma situação de 15 minutos, que a gente perdeu um pouco a marcação, os volantes penetraram, os meias exploraram bem o setor, o adversário teve chance. Mas vamos considerar toda a situação de uma viagem longa, de um gramado muito pesado, de um desgaste físico muito grande que nós tivemos no jogo do meio de semana lá contra o Penarol. E realmente foi um jogo de muita disposição dos jogadores, de muita determinação, realmente de muito guerreiro. Bateu uma equipe pesada, uma equipe equilibrada, uma equipe que com certeza tem um time que vem jogando desde o ano passado e tem uma estratégia de jogo que não é nada fácil. Por isso nós entramos com uma formação um pouco mais, nós tínhamos mudado praticamente três jogadores, quatro posições, mas a gente sabia que a gente podia controlar o jogo se a gente individualizasse uma marcação e se a gente trouxesse o G.I.U.S. no segundo tempo para marcar um volante, transformando no 3-6-1. Aí sim a gente encaixou, foi superior, poderíamos ter feito mais gols, tem que aproveitar a oportunidade, quando tiver tem que fazer, porque ela vai nos ajudar aí na sequência da competição, no número de gols. Tem que se impor, ter atitude, acho que o grupo foi conseguindo, os gols saíram naturalmente, não é que a gente vinha fazendo um grande jogo, mas um jogo que o mais importante para nós era conseguir os três pontos e bater uma equipe que está na vice-liderança, não é por acaso. Por falar em grande jogo, você usou essa palavra agora no final da sua declaração, quase todos os veículos de imprensa votaram e deram o título de melhor jogador da partida para o Sandro Manuel. Queria que você fizesse a análise desse jogador. E também no finalzinho ali você colocou o Renatinho, colocou o Natan, em três minutos o Renatinho já tirou um jogador do Salgueiro do campo com aquela expulsão. Pode pintar alguma novidade do meio-campo, Zé? Olha, o momento certo, a hora certa, a gente que trabalha, que estuda o adversário, é bom entender que às vezes a gente vai entrar um pouco mais exposto, mais aberto. Nós já tivemos como lição o jogo do esporte, a gente precisa aprender também. Eu acho que na situação que a gente está hoje, e todo mundo está jogando dessa forma, tem uma formação um pouco mais composta, mais agrupada, mais jogadores que venham de trás, porque a gente está encontrando o sistema às vezes fechado. E a característica dos nossos jogadores são jogadores que carregam a bola, não é jogadores de municiar, de dar assistência, de botar o jogador na cara do gol. Então o Renata de velocidade, o Natan de improvisação, de carregar, o Wesley, o próprio Bala. Nós não temos hoje esse meio, até o Luciano Henrique é jogador com essa característica. Então é lógico que nós estamos faltando uma alimentação melhor, uma enfiada de bola, um lançamento para os homens da frente, por isso é que nós estamos tendo dificuldade. Então achamos que o Léo pode ser esse jogador, que também hoje fez uma função que nós estávamos sem os dois volantes que vinham jogando, com mais ritmo de jogo. Mas nós tentamos a alternativa certa, deu certo, conseguimos sair um 2x0. Depois nós transformamos ela, colocamos jogadores. É estratégia de jogo. Eu acho que às vezes nós podemos entrar de uma maneira ofensiva, porque nós conhecemos como é que é o torcedor de Santa Cruz. Agora tem que acreditar e confiar no nosso trabalho e saber o que nós estamos fazendo. Nós não estamos aqui para acertar, não estamos aqui para errar. Então vai ter jogos que nós vamos aumentar um pouco mais defensivo, mas também com a estratégia, com a proposta de ganhar o jogo no segundo tempo. Mas o importante é que hoje nós temos, não só tem Sérgio e Sérgio e Sérgio Manoel, além de ter a regularidade, o jogador tem boa dinâmica, tem um bom passo, Chicão. Hoje você sai o Léo, aliás, tem o mesmo, não tem o mesmo, não tem o Anderson, nós temos dois jogadores. Então hoje nós temos um grupo que tem peça de reposição. Isso é que se faz um grupo campeão, vencedor e que pode chegar nas finais. Agora, nós não podemos contar só com outros jogadores e ter só uma forma. Nós temos que ter variação, justamente, de formação, de forma de jogar, para poder confundir e mudar os adversários. Quem fez o gol para nós hoje, chegou de trás, penetrou de trás e apareceu para fazer o gol foi o Léo. Então, quer dizer, a gente trabalha de acordo com a própria estratégia, com a informação, com a observação do adversário. Então eu sei que o torcedor tem alguns jogadores que a gente sabe o momento certo, a hora certa. Eu só penso uma coisa, trabalhar em prol do Santa Cruz. A estrela aqui não é o treinador, não é o jogador, é o clube, é o Santa Cruz. Então, por isso que a gente tem que trabalhar com tranquilidade, com humildade, saber que não tem nada fácil na competição. Mas todos eles estão preparados hoje. Hoje você colocando, tirando, põe no banco, vai para o banco, todo mundo. Tem jogadores que estão fora, que merecem ter a oportunidade de jogar. Então eu acho que aos poucos, devido aos problemas que a gente tem, todos os jogadores estão preparados. Está aí a resposta do Santo Manuel. Zé, o que é que você tanto bateu boca ali com o árbitro, o assistente Eric Bandeira, que terminou culminando com a tua expulsão? Você reclamou muito dele? O que é que foi aquilo ali? Não, eu simplesmente, eu peguei e falei para o árbitro reserva, que houve agressão em cima do... Porque às vezes teve situações aí no campeonato que faltou peito, né? Arbitragem tem que ter peito para quatro pontos que eu perdi na compensação, porque hoje eu poderia estar encostado no esporte, no salgueiro. Então, na realidade, o juiz tem que ter, eu pedi ali que eu tivesse peito, tomasse a decisão, e eu falei para o árbitro reserva, e ele achou que eu exigi demais a saída do outro jogador, porque ele agrediu, né? Quando é agressão, você tem que tirar, dar o cartão, ele deu o cartão vermelho. Agora, se ele me tirou ali, não sei, para compensar, eu sei. Então, talvez, porque eu exigi que o jogador tinha que tomar o cartão, e que às vezes a arbitragem precisa tomar, perto da situação, e ter pulso, ter peito para tomar as decisões. Foi isso que eu cobri na hora. Bom, Zé, eu me lembro que depois do jogo contra o Serra, o senhor falou que o time ainda não estava com o encaixe perfeito. Passadas duas partidas, qual a avaliação que o senhor faz desse encaixe, e se falta muito ainda para chegar nesse 100%? Não, eu não pude, nós estamos saindo, chegando às 11h30 da noite, você jogou num gramado pesado, jogadores agora no final, lá no final do jogo, nós não estávamos acostumados a jogar na situação que nós encontramos lá. Desgaste, chegada, a viagem, a Copa do Brasil, chega aqui numa ruta, você tem que jogar contra o Salgueiro, você arma uma estratégia, você consegue bater um adversário, não vai ser fácil nem para o Sport, nem para o Náutico. Então, com certeza, a gente sabe que a gente tem um caminho para seguir, tem uma linha de trabalho. Agora, quando você muda jogadores, hoje eu tive que entrar com quatro jogadores diferentes, justamente pelo sistema que a gente teve que mudar. Então, você alterna algumas situações, nós não podemos, porque às vezes o adversário, como os grandes, ou seja, aqueles que estão sempre com a formação, na hora da variação da mudança, é que vai ser a situação, porque senão todo mundo observa e vê a maneira de jogar, aí adota um esquema e fecha as principais jogadas. Então, a gente está buscando a alternativa de encontrar uma formação. É lógico que eu gosto de dois volantes de marcação, eu gosto da proteção, eu gosto de um time mais, principalmente agora, quando vai chegar na situação de classificação. Vai ter o momento de abrir e o momento de fechar. Então, o importante é que a gente está surpreendendo, agora nós precisamos ter uma sequência e vamos buscar uma terceira vitória no regional. Esse é o nosso pensamento. Ô Zé, chegou a hora agora de dar uma pausa no Pernambucano e pensar no jogo de quarta-feira e convocar essa torcida. É, vamos convocar o torcedor. A gente não pode titubear, não pode facilitar, nós temos que respeitar e não subestimar o adversário. Nós vamos trabalhar para o sucesso na Copa do Brasil, como foi o ano passado, né? Está indo no mesmo caminho que aconteceu no ano passado. Então, a gente tem um penarol, que nós temos que levar com a maior seriedade, é pedir para os jogadores se concentrar a partir de hoje. é concentrar, ficar em casa, é procurar recuperar, descansar. Porque quarta-feira nós temos um outro jogo difícil e tentar buscar a vitória, porque as vitórias vão dando confiança para o grupo. E é o momento que a gente vai crescendo, vai crescendo a confiança e os resultados vão ajudando. É isso que faz o grupo para surpreender e chegar ao bicampeonato. Zé, o Salgueiro pagou pela boca, Zé? E agora, para enfrentá-lo, você que já afirmou que quer pegar o Salgueiro, tem que pelo menos ficar em terceiro, né? Não, eu acho que a gente tem que deixar essas coisas que aconteceram, né? Falar, falar, manda dentro das quatro linhas, os 90 minutos. Eu não quero responder nada. A resposta está aí, é resultado, dentro do campo. Essa é a resposta que os jogadores, como o Santé, que tem que dar, que o Santa Cruz tem que dar. Time grande é time grande. Time grande tem que ser respeitado. Time grande alcançou dignidade, alcançou respeito, alcançou nesses anos para cá, e a tendência do time grande é crescer. Então, o Salgueiro está no momento muito bom, pode ser hoje a quarta força de futebol, mas as três forças de futebol pernambucano é esporte, Naldo e Santa Cruz, né? Então, tem que haver o respeito, tem que saber que a competição vai afundilando, a situação vai complicando, todo mundo vai conhecendo todo mundo. Então, a gente tem que manter a mesma humildade, continuar trabalhando. Agora, nós não podemos escolher o adversário, mas eu provavelmente já afirmei isso, que quando você vai conhecendo o adversário, você vai escolhendo o seu adversário. Então, vamos torcer para que caia aqueles que a gente já está acompanhando, que está mudando muito pouco, que tem uma maneira de jogar, porque aí a gente encaixa uma formação para neutralizar, que essa pode ser a do Salgueiro.